é muito bom dia vai ser um pouco diferente a gente vai mostrar para vocês a mais ou menos a nossa rotina de treino físico para o campeonato o Thiago está dormindo ainda são 5 e 56 da manhã no meu café quando o Thiago acorda e vocês vão ver mais ou menos como que a gente faz para preparar nosso físico para o campeonato normalmente eu acordo mais cedo que o Thiago para comer um café da manhã antes de treinar uma bananinha com grãos que o Thiago é louco ele acorda e treina sem comer sempre assalta as dele e como eu espero ele acordar acordar a Bela Adormecida 126 tá com o corpo fechado que sol esse é o treino tomou um balão d'água dá uma tira quer ser bom faz que bolo estamos indo a pé eu vou treinar de bucket porque meu cabelo tá zoado muito grande comprido e tá frio não tem necessidade de treinar esse horário nossa quem inventou eu treino 6 e 40 da manhã mó frio vocês filmaram um pouquinho do processo não sei se tudo porque a gente quer treinar também e é isso estamos aqui no caminho da pé porque é um dia de luta uma coisa importante a gente não treina não está treinando o crossfit para a compreensão a gente treina porque a gente gosta sim mas agora a gente tem um tem um outro foco se você é dançarina dançarina cuida de qualquer jeito cuide-se cuida do seu corpo cuida da mente cuida de tudo é isso e faz um crossfit eu não faço academia nem calistenia mentira se quiser mais coisa do corpo desde que seja crossfit desde que seja crossfit desde que seja crossfit a corrida só no aquecimento o cara tem muito se fodeu 3 burpees não, 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 volta lá, volta lá Tchernão roubando? sobe dali igual eu vou subindo vai, vai, vai vai, vai anda, 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 desce duas vai, vai vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho desce equilíbrio, desce equilíbrio ae caroto volta, volta tá gostoso? tá gostoso? tá gostoso? boa o Thiago vai fazer o seu tamanho direto o Thiago vai fazer o seu tamanho direto vai vai leva a perna lá na sua cara depois eu te mando o vídeo ó, como se fazer o rope climbing é e aí é é é boa mais um carazé pro vídeo A primeira parte do treino finalizado da manhã, e hoje a gente tem o treino na coreografia de condicionamento para dançar coreografia. Tchau, Nath! Tchau, Fabi! Então é isso, não adianta nada a gente correr pra caramba, fazer os negócios, mas não aguentar dançar coreografia. O dia de hoje tá pago, a galera tá indo embora. Não, o que tá pago, é a primeira sessão. É a primeira sessão. Fui crossfit, agora café da manhã e... Segundo café da manhã. Então é isso, terminamos a nossa primeira parte, que foi o treino de cross. Oito horas da manhã ainda. Foi tranquilo, deu pra arrumar umas técnicas, sei lá, uma limpeza, o Thiago me ajudou, né Thiago? Não. Será que dá pra ver a perna como tá aqui? Não. Olha. Salada. Olha aí o outro lado aqui. O pessoal fala que o crossfit machuca, machuca mesmo. Aí agora, vou partir pro café da manhã. Meu segundo café da manhã. Primeiro do dia. Meu primeiro. Aí é aquela sonequinha. Depois a gente vai pra segunda parte do dia que é... Comer. Não? É comer. É comer. Come. Aí depois vai pra Unity. A gente vai pra futura Ace Unity. Eu acho que nesse vídeo ela já vai ser Ace. Já vai ser Ace. E lá a gente vai fazer um treino de condicionamento pra coreografia. Porque mesmo que a gente tenha condicionamento pra correr, ou fazer crossfit, ou ficar pulando, levantando pneus, essas coisas, a gente precisa do condicionamento pra dançar a coreografia. Então a gente vai fazer um esqueminha lá que é pra ganhar isso. Pra morrer. A ideia é dançar dez vezes. E a cada intervalo a gente fica correndo em volta da sala no tempo da música. Então a gente vai soltar a música no loop. Toca uma vez, a gente dança. Toca a segunda, a gente corre. Toca. A gente dança. Toca. A gente corre. A ideia é tentar dançar dez vezes. Vamos ver o que vai acontecer. A ideia. Mas é isso até daqui a pouco. Falou. Boa noite. Boa noite. Hoje é o nosso último ensaio com a presença do... Bidu. Palmas. E é só passar. É isso. É. Dez. Acabou o vlog. Obrigado. Daqui uma semana a gente viaja. E vamos ver. Agora tá suave. Agora a gente só tá se preocupando com o figurino. Como comer lá. Porque a gente não tem dinheiro. Só com o figurino. Como viaja. Como viaja. Se a trilha tá certa. Que tênis vai dançar. E se o Bidu vai. É. Ainda tem essa dúvida. Só. É. O Bidu vai, gente. Ele tem que ir. Mais uma votação. Você acha que o Bidu foi ou não? Pode ver. Comenta aí. Hashtag. Bidu foi, Bidu não foi. Bom. Eu separei aqui dez pedrinhas. Pra gente contar as passadas. Um gato já jogou uma pedrinha de lado. Quer dizer que vocês não precisam fazer mais. Então é nove. Uh. Valeu gato. Ó o doguinho. Do ensaio. Mano. Eu tô querendo cortar muito meu cabelo. Tô até usando boraí em tudo mano. Eu chego. Eu olho pro espelho e falo assim. Eu falo. Nossa. O corpo tá legal. O cabelo. Fico fraco. Fico fraco. Mas segundinha. Artpop. Vai pintar nosso cabelo. E. Cortar. Nossa. A gente muito ficou com a camisa do Rick Pop. Nossa. Do CFC. CFC. Não é CFC. CFC é autoescola. OFC e. Chubatuba. Estamos na quinta passagem do penúltimo ensaio. Não. Do antepenúltimo ensaio. Do último ensaio com o Bidu. E agora a gente vai fazer um exercício chamado improviso de formação. O Thiago não sabe o que é. Então eu vou fazer ele que se foda. Não errei nada. Ficou muito melhor depois de fazer assim lá. Sem formação. Sempre. Faz do jeito que quiser. Pra onde quiser. É. Minha vez. No improviso de formação. Ou é os dois? Os dois fazendo. Não. É os dois fazendo improviso de formação. Não. Foi só o Thiaguinho. Foi só o Thiaguinho. Então é só eu fazendo improviso de formação. É. De informação. De formação. Gavar direito aqui porque o Vini arrumou tudo errado mano. Se acertar eu. Você tá fudido. Eu não acertei você nenhuma vez. Tá gostinha. Aí eu solto o som aí. A primeira vez que eu estreiei Urbanoides. Foi uma cidade do interior né. Não. Acabar não. Todo mundo sabe. Não tem ideia. Fazer umas piadas de discípulos. Gostaria de ensinar no teatro velho. Quando a gente sai assim. Vai. Mano. Tudo coloca no terno assim ó. E eu era o primeiro a entrar. Mano. Mano. E eu assim. Eu falei. Mano. Vai tá susto. Mano. Eu cheguei na coxia. Assim ó. E daí você tem que retratar tipo muito certo assim ó. E lembra da vontade. Nossa. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Colocou uma pedra pra pau. Falta a última passagem. Traz monta. Manda ali. Última, o que você quer na última? Para a última, vocês vão fazer a mesma energia, energia 10. Vocês vão tentar diminuir um pouco os movimentos. Não diminuir muito, então vamos dizer, 100% vocês estão fazendo. Diminuir para 90, só que sem diminuir a força junto. Tentar deixar mais compactado tudo. Aí você vê como a cabeça explode, né? Eu que venho de grupo de competição, é totalmente ao contrário. É tipo assim, tá vendo o que você está fazendo? Você vai ter que fazer 20 vezes maior e com a mesma energia. Caralho, por isso que eu vou ter que botar a palavra ao grupo. Desde quando eu entendo defeitos é isso, mas na cabeça não dá. Eu treino com uma coisa, chega aqui e tem que fazer outra. Então, amplitude menor na mesma energia. Não precisa diminuir muito, entendeu? Então, o seu braço vai lá, pá. Não é tipo, vai fazer pá. Vai fazer pá, só que vai diminuir isso, pá. Entendeu? Tá compactado, tá. Fazer menos movimento. A gente está passando do limite, eu acho. Está indo na emoção. Não, tá bom. Tá bom. Mas dá para... Ficar melhor? É cortar os pelinhos sobrando, os cabelinhos que sobram assim na roupa, sabe? É o lance do Photoshop. É a rebarbinha. É a rebarbinha. É a rebarbinha. Ok. É a mesma energia, hein? Ok. Yes. Difícil, hein? Mais, né? Número 10. Uau. Muito bem. Parabéns. Eu gostei dos improvisos de formação. Fechamos! Nosso último ensaio é com Bidus aqui no laboratório. André Bidu. Tchu, 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 tchu. Aqui na sala onde tudo acontece. Para vocês terem ideia, vou tentar explicar uma coisa. O palco lá é talvez umas 10 vezes ou mais de grande maior que essa sala. Maior de grande. Maior de grande. Ou seja, estamos ferrados. Vamos. Vou falar para o cara iluminar só isso aqui. Vixar 5 por 5. Tão diferente. Isso aí, então. Amanhã tem mais. Encerramos. Amanhã tem mais. Encerramos uma mensagem bonita. Uma mensagem motivacional. Vamos ganhar a competição e os outros vão perder. Bela mensagem.